Música Se somos parte da natureza no sentido amplo da palavra, também trazemos para a realidade tudo o que formos capazes de imaginar. O pensamento e a inventividade humanos, aliados às necessidades do mundo, tem nos levado a descobertas em todas as áreas do conhecimento. Um caminho sem volta, que percorremos tendo como horizonte o bem-estar das pessoas e do planeta. Uma das novidades que trazemos ao universo dos revestimentos é a tecnologia BioSafe, que elimina, de forma permanente, 99% dos vírus e bactérias em nossos super formatos. Inédito no Brasil, o aditivo à base de nanopartículas de prata é inofensivo para a saúde e indicado, não exclusivamente, para ambientes que exigem assepsia, como cozinhas, banheiros, clínicas e áreas com maior circulação de pessoas. Revestimentos resistentes ao gelo, calor, raios ultravioleta e peças fáceis de limpar são alguns dos atributos tecnológicos encontrados em nossas marcas. Temos na tecnologia um alicerce estrutural, por meio dos equipamentos mais avançados e do ímpeto inovador de todos os que vibram com possibilidades infinitas de fazer melhor o que fazemos. Avan Premier Roca. Solaris por natureza.